é isso aí pessoal olha nós aqui de volta pessoal eu sou francês jose e esse é o canal fjm marcenaria e no vídeo de hoje pessoal a gente está fazendo um projeto aí usando muito poucos materiais né vou até mostrar aqui para vocês aí pessoal aqui é o material que a gente vai usar um pedaço de macerão do buque que está medindo 15 né com 7 por 7 né e mais um pedaço de macerão do buque também que é um na verdade é um pedaço de cabo de ferramenta né que está medindo aqui 29,5 né e tem um raio aqui de 3,5 então pessoal está dividindo aqui fazendo aqui o medindo aqui o meio dessa madeira e vou fazer aqui um pré furo né bem pessoal tem nada que fazer os pré furos né agora vou levar ali para o torno bem pessoal para quem é mais antigo aí no canal né e já conhecia o meu torno eu fiz aqui algumas melhorias nele né eu nem mostrei isso porque eu fui fazendo aos poucos né e aí eu nem 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 gravei eu vou usar aqui pessoal essas esses formão aqui né que eu mesmo faço né não é nada demais né então agora eu vou botar a peça aqui para gente tornear né ó ó ó E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.